Mas, meu, eu imaginei que, pô, ia sair de novo o impostor pro Gal, por isso que eu cliquei o Cid. É, né, Lindinho? Legal, né? Cid, você jogou muito, viu, Cid? Você jogou muito. Obrigado, Gal. Obrigado. Eu fiz a leitura bem muito. E os cara não confiou, mano. Você é a primeira vez hoje? Você joga? Não, não, não. Não é a primeira vez. Mas mesmo assim, velho, deu pra ver que... Talvez tenha sido a tua melhor partida, pô, como tripulante. Deixa eu ver mais, velho. Na outra, eu peguei os dois também, velho. É que o Gal, o Gal tá tosse no cérebro do Lindinho, pô. Não é, eu não imaginei. É brincadeira, é brincadeira. Você tinha que ganhar. Você viu o que você fez, Galilson? Na hora que eu matei um, que eu incriminei o Lindinho, o Dialete e o Lindinho falaram que ia votar em mim, você simplesmente não votou e nem ficou. E a maioria dos votos deu em mim e eu saí da nada. Ué? Era pra eu ficar, eu e você, e um Dumbledore, a gente ganhava o jogo. Eu só queria me retratar aqui, eu queria me retratar aqui pessoalmente. Eu ia votar em quem? Você já tava assim, a mamada. Meu perdão, irmão, por não ter acreditado. Eu dei o skip, eu não votei. Meu perdão, meu perdão. Tem clip, você tem que dar o skip. Se você não quer sem votar. E eu rodei por sua causa, ainda bem que tu ganhou, velho. Ah! Mano, eu só quero falar que eu tava seguindo o Gal, o Bols tava do nosso lado e vocês não... Mano, o que que aconteceu? Não, não, aí, ô Tiba, a play que eu fiz foi o seguinte, você ia andar do meu lado o tempo todo, eu não ia conseguir matar ninguém. Se eu encontrasse alguém sozinho, eu ia te matar e culpar o cara, entendeu? E foi a única play que eu consegui fazer. Não, foi boa play, só que o Bols tava fazendo task, ele falou que tava fazendo task e todo mundo ignorou isso. Não, é, foi o Martinho que tava conseguindo. Pessoal, vocês perceberam que o Gal sai toda hora como impostor? Eu pensei, não vai ser ele de novo, não é possível que... Mentinho! Mas era, foi mal, pessoal. Mentinho, você... Mentinho, você ficou vivo, mentinho. Eu não acreditei, velho. Não escutarei, cara. Mentinho, eu não escuto o Gal, não. Eu não vou mais escutar mesmo, não. Não, mas você sabe o que que me embaralhou a cabeça? Foi que você chegou na elétrica muito rápido, e pra chegar na elétrica muito rápido, só pelo duto, mano. Não, não, não. Você chegou muito rápido lá. Ó, eu vou só falar um negócio antes de começar. Eu cheguei pulando. Eu já fui muitas vezes impostor, impostor, vocês agora vão ficar com raiva e vocês vão me tirar da nave um inocente, velho. Já prevei... Já tá se defendendo? Olha lá, tá vendo? Só porque... Já vou voltar, já. Tem como foi isso. Essas duas últimas rodadas, eu joguei muito, mesmo assim, lindinho. Não sou insuficiente. Pode começar, pode começar. Começa aí, começa aí. 9h30 tem que sair aqui. Ó, aqui, hein. Vou reparar aqui, velho. Aqui tá... Preciso assistir em todas as telas, velho. Preciso assistir em todas as telas. Tô botando no chat. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus! O detetiva vai ficar do meu lado, velho. Mas agora eu tô safe, velho. Agora eu tô safe. Não, eu vou ficar do lado do detetiva, porque ele tá muito zicado, tá ligado, velho? Ele tá muito zicado. E ninguém vai querer, tipo... Ó, vou ficar aqui do lado do detetiva. Vou ficar aqui. Me mata não, Toma Hawke. Não me mata não, Toma Hawke. Beleza? Beleza? Chibashi. É, nada muito a dizer. Achei o corpo do Phil. Vim um... Aquele mesmo jeito. Cheguei um pouquinho atrasado. Na nave. Dormi um pouco a mais. Cheguei atrasado. Não vi nada. Achei um corpo. Só queria fazer minhas testes. Cara, ó, eu vou falar um negócio aqui. Mataram dois. Pelo tempo de cooldown, os dois assassinos mataram um. O Chiba, mais uma vez, ficou do meu lado boa parte do tempo. Então, se tem alguém... Os dois tiveram que matar meio que sozinhos, velho. Quem que tava com quem aí? Deixa eu falar. Quem que tava ali no oxigênio? Tinha uma galerinha no oxigênio ali, velho. Eu tava no oxigênio e eu digo uma parada. O BT tava perdidaço no mapa, andando pra um lado e pro outro. Passei reto pra cima mesmo, pra fazer a quest. Ué, que cabeção do oxigênio. Não, você passou reto pra cima, passou reto pra baixo, passou reto pra um lado, passou reto pro outro. Não, não, não. Você ficou igual um peru tonto, pra um lado e pro outro, velho. Que aí complica pra gente, que é tripulante. Não cria essas coisas, por favor. Sério, velho. Só tô dando meu papo. Você tá perdidão, mano. Você tá perdidão, mano. Não, pô, é porque eu vi uma coisa que você falou. Ele vi dando fake, belê. Agora, ah, tá andando pra cima. Não, coisa sem que pede em cabeça. Eu vi dez pessoas no oxigênio e falei, não vou lá ser mais um trouxa. Vou subir pra minha quest, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom. Acho que a gente não tem... Não tem muita prova, né, mano? Eu quero aproveitar que eu tenho uma voz aqui faz um bom tempo. E falar que se é o Gaules essa, ele matou muito rápido. Porque eu segui ele o jogo inteiro, velho. Então, eu voto no Gaules que ele não é. E outra coisa... Peraí, eu voto que ele... Você vai votar nele? Não, não, que eu não sou, porque... Não, eu voto que ele não é. Ah, nossa. E o velho vamp, o velho vamp pareceu safe também. Porque o jeito que ele começou o discurso foi bem diferente das outras. Nas outras, ele tava super exaltado. E nessa, ele falou mais calmo, falou mais de boa, falou exatamente o que aconteceu. Então, ficou bem diferente o jeito que ele começou a falar da outra. Que ele era o assassino. Então, eu acredito que agora não é o velho vamp. Ele tem razão. Cuidado com o velho vamp, que ele aprende rápido esse negócio. O velho vamp vampiro, ele aprende rápido. Eu vou esquivar. Mas eu quero dar o adendo que o velho vamp, porra, tá sempre atrasado, irmão. Psicólogos milionários, Zé. Eu tô comendo agora, irmão. É no repórter, velho vamp. Eu não tenho nada a ver. É perdona que eu já falei pra vocês. Achou o corpo, é culpado. Ah, beleza. Não achando padrões errados. Não fap setembro. Você tem alguma coisa mais importante pra fazer do que jogar o joguinho aqui? Não adianta querer acertar no final da curva. Aí, aqui, lá, tal. Falou demais. Tô aí, calado. Eu esquipei, velho. Eu esquipei. Não tem pra fazer, velho. Vamos esquivar, então. Por que que setembro não pode no fap? Depois eu desplegue, Lindinho. Depois eu desplegue. Você não fez isso, não, né, Lindinho? Olha, eu nem digo, velho. Ah, meu Deus, velho. Eu vou suave, sem medo de ser feliz, tá ligado? Quer me seguir, me siga. Vou ficar de olho em quem tá no O2. O detetiva tá ali, me parece uma pessoa safe. O bicho tá zicado. Só morre. O bicho só morre. E além de só morrer, ele ainda não pega o impostor nunca, tá ligado? Ele nunca é o impostor. O velho vamp, ó. Estranhíssimo. É um velho vamp vampiro. Dezesseis, sete, cinco, sete. Esse daqui sobe verde. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Será que é o Tiba? Não era. Não pode ser o Tiba, velho. Galera, achei o corpo assim que começou a ficar escuro. É, com certeza não é o Gaules. Quer dizer, não foi ele que matou essa rodada. Não, na real não. Com certeza não é o Gaules, porque na primeira teve duas mortes e o Gaules tava toda a primeira comigo e toda a segunda comigo. Então, com certeza não é o Gaules. E apagaram as luz agora, então vai começar essa rodada. Mas eu confio. Mas outra coisa, rapidão, rapidão. Outra coisa. Quem eu vi indo lá pra esquerda, enquanto tava todo mundo indo pro oxigênio, foi o Lindinho. Das duas vezes que apagou o oxigênio, ele tava indo pro lado contrário. E nas duas ele tava indo pro lado errado. Eu concordo. Eu concordo. Mas eu posso só falar uma parada. Quem tá fingindo mal demais fazer testes... Sabia. É o velho Vamp. Ah, tá bom. Caralho, por favor. Mas calma aí, calma aí. Mas o Tiba e o Gaules tava me filmando fazer cortes um tempão. O Tiba e o Gaules tão andando juntinho, então eles podem ter matado juntos na primeira. Podemos. Podemos. Eu posso só me defender porque... Voltão, pode ser. Voltão, cuidado com essas palavras, meu parque. Não, eu só... Acusaram o velho Vamp, eu acusei vocês, acusaram o Lindinho. Só faltou o Tomahawk e o BT. Cada um tá se acusando aí nesse outro. Só tô falando... Eu já achei muito... Fazer muito mal de teste com o velho Vamp. Nunca estive perto de nenhum corpo. Nunca teve foto minha, ligação, porra nenhuma, comigo e com o corpo. Não foi você que achou o primeiro velho Vamp? Não lembro, eu tava comendo. Então, é um negócio... Assim, eu tava saindo de uma lanchonete e encontrei o corpo. E aí, vamos voltar naquela história? Não. Encontrou o corpo, é culpado? Não é que você falou que nunca viu um corpo. É que não viu um corpo. Então, mas a gente, às vezes, sabe? Ô, detetiva, o que você falou é verdade. Todo mundo correndo pra direita e eu pra esquerda, certo? Mas por quê? O que eu percebi? Que quando o impostor faz isso, ele distrai todo mundo. E eu preferi, sabendo que já tinha ido gente, porque eu passei por todo mundo indo pra direita, eu percebi que alguém já ia fazer missão e eu aproveito pra fazer minhas tasks. Então, mas aí o cara pode ir lá, dar o fake e deixar acabar o tempo. Exatamente. A gente perde. Esse papinho aí não é de quem já tá jogando há dois, três dias seguidos, não. Se todo mundo pensar desse jeito aí, a gente perde. Mas, mas, mas você, o detetiva, por que que você me viu? Porque eu vi que tava uma tropa indo pra direita, eu pensei, alguém já vai fazer. Não, não, eu tava vindo de baixo, eu fui de baixo, eu fui de baixo, eu fui da cafeteria, passou na nossa frente e foi pra esquerda do mapa. E foi lá que eu achei o corpo na frente da câmera. Porque eu vi que a galera tava já indo pra fazer o oxigênio ali, né? Não sei se é o oxigênio, qual que é. É, o oxigênio. É, aí eu já penso assim. É porque eu tô pensando, tipo, na malandragem, entendeu? Eu não vou parar de fazer as tasks, porque daí o impostor se ferra. Vai, porque toda hora, quando o oxigênio chega todo mundo... Ah, o oxigênio chega todo mundo. É com vocês aí, mano. É um só que faz a missão. Eu boto um pouquinho pra não deixar ficar muito difícil o jogo, senão depois vai ficar pior, velho. Nossa... É que um só faz a missão do oxigênio. Cara, tem dois impostores vivos, velho. É isso que a gente sabe, tem dois impostores vivos. Vou andar com o Gal, hein, já sabe. Ah, não, BT. Sai pra lá, brother. Tá. 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 Tchau. Boots, mapa. Boots. Reator, 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 tá todo mundo longe, tá todo mundo longe. Nossa. O Chiba, se ele pegou gasolina, ele ainda tem que terminar essa quest em algum lugar, velho. O Chiba eu sei que não é. Mano, a gente pode retomar um Double Q, tá ligado? Cadê o Chiba, velho? O BT vai me matar agora. É isso, senhores, quem era? Era o Lindinho, né? Era o Lindinho, mas não era. Lindinho e Boots. Eu e Lindinho e Boots. Caraca, eu sabia. Eu acabei de matar o VVV, mas não deu tempo. Lindinho, eu parei de confiar nesses fakes de não saber jogar, já caiu demais isso aí, velho. Agora já foi, mano. Tá só beitando, né, Lindinho? Mas, na verdade, eu não falei que eu não sabia. Eu falei que enquanto todo mundo já tá fazendo oxigênio, não tem porque eu ir lá. Eu vou fazendo minhas tasks. Então, mas mesmo assim tem que ir, cara, porque os caras não fazem. Se o cara é o impostor e ele não faz e acaba o tempo, acaba tudo. Mas só um faz, né? Mas entendi. Um minutinho de banheiro já vai. Cara, essa daqui, você viu? A gente fez as tasks rápido. Eu vou... Acelera, velho. Eu vou ter que sair aqui, que eu tenho trem, rapaz. Ixi, valeu, Botaga. Valeu, valeu, valeu. BT, tem alguém aí pra entrar, velho? Tamo joto, tamo joto, valeu. Alguém abriu o microfone, hein, no fim, velho. Eu acho que é o velho que tá fazendo garfo. Cuidado aí com os microfones. Mataram aí. Eu, velho. Eu vou... Tá fazendo uns talher aí. Foi mal, foi mal, foi mal. Cadê eu, então? É, dá pra ver com a boca cheia aí, pô. Ficou no banheiro rápido. Deixa eu ver se alguém responde aqui. Desculpa. Me chamar Gabs. A Gabs joga muito esse jogo. Tô apaixonado de mim? Eu. Pensa numa menina que joga pra caramba, é a Gabs. Nossa, como ela joga, né? Chamou ela, Lindinho? Chama, chama ela Ô, Lindinho, dá segurada aí, Lindinho Tá cheio de tesão aí na menina aí, mano Ô, Lindinho, fala de novo com essa voz aí, de novo Fala aí, faz um anúncio aí Deixa o Lindinho chamar o amor dele, deixa Eu voltei Não, pera aí, deixa eu ver se o Lindinho vai chamar a namorada dele Lindinho, você vai chamar a tua namorada? Eu pedi, eu achei que alguém tivesse ela pra chamar Você não tem ela? Não Pô, tu é apaixonado pela mulher e não tem nem ela adicionado? Não Pô, tá, tá devagar pra caralho Tá tudo errado, né? Se quiser, tem o Rian que tava jogando com a gente Eu tô devagar, né? Eu tô devagar, Lindinho Meu amigo Falma Vampiro velho Tá comendo Ah, vê aí Eu tô falando que o Art falou com o Gal Eu não sei O Anato aí também Não, o Art ele ia jogar com o pessoal da Fúria, velho Não vai tá solo Ah, entendi Deixa eu ver A Anato aí também Vê aí, vê aí Já volto Deixa eu até ver Pera aí Bom, se precisar de um eu tenho aqui Deixa eu até ver Eu voto o Davi Barreto, mano Davi Barreto é 10 Eu mandei nem 7 no Steam dele, velho Eu mandei mensagem no Steam dele Já temos o último membro aí? Ainda não, Chiba O Fê tá 1 O Fê não tá 1, não, mano Ele não tá 1, nem na Steam ele tá 1, velho Bt, tá aí? Cês a laço Michel tá jogando campeonato Cadê o Uruguai? Ô, Bt Oi Quer que chame ou não? Ué, pode? Não, chamou O Lindinho falou que queria chamar Não chamou? Não Não, não falei que ia chamar não Ela tá bem de bobeira também, Bt Acho que vocês gostam E aí, vocês? Tem a Ná pra jogar Tem o Davi, tem o Rian Pode ir Cês sabem, chama aí Vambora Bora, bora Alguém traz alguém Chama a Nazinha Ah, chamei o Rian, pronto Alô, alô, boa noite Boa noite Pegou o código no TS, ó Vou pegar aqui Mano, um dia tem que chamar o Wave, velho Um dia tem que chamar o Wave Amor, um dia cê tem que chamar o Wave O Piru? O Piru O Piru Chama? Só marcar, não vai jogar amanhã? Ah, gente, vai jogar muitas vezes Eu chamo Mano, vai ser engraçado, mano Vai ser engraçado Tu estás trolando? Vai ser engraçado, velho Quem entrou já? Todo mundo tá aqui Todo mundo aí? Todo mundo aí? Eu tô aqui, pode estar, tá? Felifamp? Tá mutado, Felifamp O Cid não tá ouvindo a gente, não Dá um pouco dele aqui Olha Caralho, Galo, a gente caiu duas seguidas de impostor, velho Foi, mano Teve uma chance de last dance, né, velho De last dance Eu tava pressionado, velho É, mano Moleque Eu vi um clipe Aí tu fala Ah, vou esquipar Só que tu esquece de apertar, tá ligado? Então, eu... E aí tanto que eu começo assim falando Caralho Aí eu já volto pro... Começo a falar com o chat Caralho Agora é só uma... É double kill e acabou Nem sei se era double kill Era double kill e acabou Aí quando eu olho a galera começa Quando eu tô de impostor de merda, tá ligado? Você mamou e nem percebeu, Betê Aí a galera começa a botar mula, mula, mula Eu achei... Quando eu olho tava o corpinho Fui botado pra fora da nave Você mamou e nem percebeu, Betê Exato Mas tu jogou o final, né, Rei? Ah Mano, esse negócio de jogar um V9 Você vai acostumando Ó A multitweet é esse aqui, ó Moleque, não tem jeito Ó Por mais que tu queira resenha Defender no... No gogó Tu consegue defender uma, tá ligado? Não dá pra você defender seu brother, mano Tu consegue defender... Fazer geral se virar contra uma pessoa Uma vez Na segunda a galera fica cabreira, pô Mas você fica o tempo todo fazendo um Não é, não é, não é Tipo assim, por isso que você não pode Quando você assassina Você pega o matando assim, véi Do início Não é GG, pô É Porque aí a galera já fica... Se você... A galera não te aponta E você se defende Mesmo com vários argumentos Na próxima vez a galera fala Ah, então bota ele Que ele tava envolvido na última Ó, tá faltando o Sid e o Velho Vamp, é isso? O Tomahawk tá aí? É Tô aqui, bebê A hora que vocês quiserem Tá faltando o Velho Vamp e o Sid, então só Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Então é só o Sid Então é só o Sid O Sid tá multado aqui Alguém dá um pouco no cliente dele aí, ô BT Dá uma cutucada nele aí, BT Não, ele deve estar no banheiro, né? Não? Ó, se precisar de mais alguém O Wave falou que joga, mano Eu cutuquei o Sid, tá? Boa, Lindinho Ô Lindinho, você já jogou com o Wave? Eu chamei o Wave aqui, ele já falou que vai ver Nunca jogou um CS? Você não teve aula com ele? Não, não Lembra aquele clipe? Que eu ia te dar aula dele? Sim Mas eu já tô aprendendo, ô Gal Você acha que agora você não tá bom pra entrar na aula? Acho que eu já tô aprendendo já Os meninos do chat me ajudam, né? Já tá indo bem, já Pode ter uma aulinha melhor, né? Porra Tá que patente, Lindinho? Eu sou... Eu tô... A patente é prata 3 Mas eu já tô jogando no 2 Bora, bora Bora, bora Pode começar, pode começar O BBB, velho, velho, tá mutado aí de som também Velho Famp Estartei, hein? Não, velho Famp não voltou ainda, a gente espera Bora, bora Ele não tava aí? Não, ele tá mutado no som Voltou, voltou Voltou, voltou Voltou Eu tô na área Ah, viu? Falei Ué, eu só tô escutando vocês, velho Fora Nossa, o Chiba agora ele vai andar comigo toda vez, velho Ah, que? Vai na sua frente, Chiba Ele é impostor junto Ele é impostor junto É o Chiba e o vermelho, mano Ah, ele é impostor junto, mano Ah, não Mamei, velho Mamei, velho Nossa, agora, velho Saiu dois impostor junto Bom, velho É o velho Famp que me passou E o Chiba, velho E mamei, velho Eu vou fazer as testes aqui rápido Pra gente ficar olhando Ó lá Mamei Mamei Alô 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 Eu e ele rapidão Ficamos assustados Pra voltar pra reportar É, eu tava fazendo minhas testes ali Eu subi pra cafeteria Fui pra direita Aí quando eu cheguei Eu passei mão na inocência Igual com o BT Voltei e vi o corpo no chão É, eu acho que não foi o Rian não Mas quem eu vi Foi o corpo do Gal E eu vi o Rian Só que ele tava vindo Do mesmo lugar que eu Então era alguém que tipo assim Que tava descendo do meteoro Sacou? Se alguém encontrou alguém aí embaixo Pode ser suspeito A minha dúvida é Tinha uma galera lá na elétrica comigo Quem tava na elétrica? Eu tava na elétrica Fio tava na elétrica E o Detetiba Eu não sei mais quem Detetiba também Quem são os que tão na elétrica aí? E o Lindinho tava na elétrica O Lindinho também tava Cidoso, Detetiba, é isso? Fio Olha lá E outra Não terminaram a quest do elétrico ali Mudo tempo Saíram Não, saíram todo mundo de perto Eu acho que um apertou Um subiu O outro baixou Eu tava na elétrica ainda Eu tava na elétrica Quem mais tava na elétrica? Eu tava na elétrica Eu tava também Eu tava também Eu, Cid, Phil e Lindinho Nós quatro só Não tinha mais ninguém Tá Então VVV, Detetiba, Lettico, Marroquia Eu? Eu tô tentando há três meses Terminar aquela Aquela missão Tá, mas quem tava Quem tava acompanhado aí? A missão do Dudu A missão do Dudu Olha o velho Vang A missão do Dudu Qual era o sangue que saiu lá Vem que o VVV pode ter matado E ido pra lá O companheiro decidante Sei lá Eu tava na elétrica Eu não tô nem nada Vendo o que acontecendo Ganhei o gank do amigo aqui Eu tô nem vendo Nossa Eu vou esquipar Eu esqueci, mano Eu esqueci Talvez você é enterrado Como indigente Eu esqueci, velho Deixa Eu tento dar uma aprofundada Ah, que melhor ainda, velho Cês são, mano Eu não sabia Cês querem, velho? Cês querem A M.A. Streamer, velho Tô aqui, bebê Eu vou esquipar Você mampou Você quis dizer que você enfia a faca mais profunda No gal? É, uma aprofundada Uma aprofundada Enfia a faca mais no fundo Tá, M.A. Streamer total, mano Eu não fico Eu não me apego a essas coisas, velho Eu sou uma pessoa que eu perdoo, mano Eu não sei nem qual é a treta Mas agora eu lembrei que existe uma, velho Abafa, abafa Mano, o tio Opa Na sua cara, Rian Ah, não, Rian Na sua cara, Rian O cara saiu do duto na sua cara, Rian Cê ainda vai morrer, mano Não acredito, velho Ele não tinha chegado ainda? Pode ser O velho O velho vamp, ele dá uns Ele dá uns mole, mano O velho vamp, ele dá uns mole Passa o link da Multitweet, já passo Olha lá Olha, na dúvida O velho vamp viu Malu Salve, salve, salve Eu, eu, eu Na mesma do scanner Na mesma do scanner Corpo do Rian E aquela, aquela bad Eu não vi ninguém Eu fiz a missão Peraí, tinham quatro com a gente aqui na elétrica Eu, Let, Cid Cidoso É verdade Mas quem? Tava aqui Não, era só três Só nós três Só nós três Então beleza, nós três não somos Então sobra Só uma roda Fil, Let, Cid Cidoso Só tem inocente Não, segura 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 Agora não tá Só que o Rian Eu sabia que não era Então quando eu, quando eu passei por você e por ele Eu falei, vou seguir o Rian, entendeu? Só pergunta, onde tava o Rian tá bom? Ah, então, ou seja, eu tava certo Ele era... Não, não, não Onde tava o velho vamp? Cara, eu não vou votar lá na enfermaria Tá ligado, eu saí do scanner Peguei a direita Mano, coitado do Rian, velho Ele já tinha saído Perto do... Quem tava lá em cima? Eu e BT Ele já tinha, velho Na administração, na detetiva Na administração, depois que a V teria De olho no detetivo e no BT Eu não tenho como votar Como assim, velho? Poxa, eu tava com... Tava os dois Tava nós três lá embaixo Deu Cid Let Olho no kill report do Vamp Eu vou esquimpar agora Porque não tem base Mas olho nisso É, eu só confio aqui na Let no Fil No momento que tava com isso Vai nessa Vai nessa Confio em nenhum de vocês Porque eu não vi ninguém Vai nessa Então eu reporto mais Eu já tinha falado isso Vamos, toma, meu rei Vamos, bebê Foi no BT, gente Foi no BT Caralho, sobrou no BT Não, vou deixar, velho Ah, bota o Wave Watch Mano, calma, velho Calma Vou votar no toma, velho Foi mal É O Fil botou mesmo Tô aqui tão inocente É, velho Tô, mano É brincadeira, pô Eu já tô quase deixando os corpos no chão Vambora Deixa eu terminar de fazer a quest O velho Vamp me matou, velho O velho Vamp me matou Na ratoara, velho Daqui a pouco vai sobrar um espacinho Daqui a pouco vai sobrar um espacinho Aqui eu já terminei Meu rolê eu já terminei Agora, vamos seguir aí pra ver o que tá pegando Ó o velho Vamp, olha o velho Vamp Lá vai o velho Vamp Lá vai o velho Vamp É o velho Vamp E o Tiba Velho Vamp e Tiba Ó lá, ó lá Ó lá, ó lá o velho Vamp Ó lá Ele tá aqui Tem que ser um desses três Olha o velho Vamp Nossa Ó Ó Ó O velho Vamp sai no escuro Não mexeu na luz Não mexeu na luz Ele sai Ele tá caçando Lá vem o velho Vamp Lá vem o velho Vamp Vão matar os dois aqui Matou Mataram os dois Foi logo o Double Kill, mano O Tomahawk vai chegar, ó Meu amigo Não queria falar nada não Mas eu cheguei na elétrica Rolou uma chacina ali Porque tava o corpo do Phil e do BT ali, mano Do Phil e do BT Do Phil e do BT Tá Daquele grupo que tava eu, Letty e Phil Só sobrou em você, hein, Letty É Isso é verdade E a gente tava junto de novo agora Eu tava andando com o BT Fazendo test Fiquei na câmera um bom tempo O Art falou que ele espera um pouquinho Não vi em nenhum momento esse jogo Nem correndo por nada E também não percebi Como que tava a movimentação do BT E do Phil que morreram agora Mas quando apagou as luzes Foi eu, ele Eu não vi quem mais tava com a gente Eu não vi o Ninjinho também, tá ligado? Eu vi o Detetivo Eu saí dessa iluminação Não existia um corpo Mas essa história do Cid e do Adalete aí Parece que o seu grupo Sobre o Wave comprou os juros Acabou de morrer 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 os juros Eu acho engraçado também Que você sempre usa essa amuleta aí Ah, sempre que eu reporto Os caras votam em mim Eu voto em mim Não vi também, né velho Ninguém te viu Não vi ninguém Só achei o corpo Ah, sim, pode ser É, eu queria escutar o Tiba aí Porque ele tava muito perto do BT o tempo inteiro Então, eu tava Eu tava fazendo o teste com ele Aí acabou o oxigênio, eu acho Foi no início E tava eu e ele na elétrica Ele fez uma teste Eu fiz outra E depois, quando a gente saiu Quando eu saí da minha teste Do download na elétrica A gente saiu correndo junto Fazendo o teste O Lidinho é o terceiro impostor, será? Fui em direção E perdi ele de vista Da Multituit Eu passei pra vocês, não passei? Beleza A Multituit é essa daqui Eu acho que a gente tem poucas provas Mesmo assim, eu vou votar com Não com o Sérgio Eu vou votar com o coração Se quiser me seguir Voltou no Velho Vampire Voltou no Velho Vampire Cara, o problema O Velho Vampire Mamou e o Sérgio Tá tentando agitar É por isso Eu achei também muito estranho Seu povo não morrer E todo mundo morrer Vou então e você História, velho Vamos perder agora Eu votei Eu votei no Sérgio e na Zela Eu votei Vou pra perder Que seja Com o meu sangue Dentro da análise Minha mão tá limpa Minha mão tá limpa Eu vou com o Velho Vampire A minha também O Velho Vampire Eu não sei Mamou O Velho Vampire mamou Eu tô fazendo as missões Eu não vi nada Eu vou no Seed Vai eskipar 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 O City vai morrer agora, ó. O City, ó lá, morreu. Vai. É isso aí, gente. É o fim. Nossa senhora, mamado. Ô, só falar uma coisa, você tem que ser mais atento. Ô, Lindinho, me escuta, pelo amor de Deus, Lindinho, toda vez. Você tem que ser mais atento em umas paradas. Teve uma que o Gal falou, ó, tô andando com o Detetiva. Aí ele matou o Detetiva. Aí era o Gal, tá ligado? Aí agora o Detetiva. Tô andando com o BT. Pô, ele tá andando comigo o tempo todo, eu sumo. Ele tem que ser o primeiro suspeito, velho. Mas eu não ia te matar, BT. Eu não ia te matar, velho. O BT fez as quests na Elétrica. Aí depois ele se abandonou e falou... E como é que eu morri na Elétrica? Se ele mesmo falou que eu já tinha feito as tasks na Elétrica, tá ligado? Mas tu viu que eu ia te matar. Eu te matei porque rolou uma double kill ali, senão eu ia dar bad, velho. O Bump chegou e... Ah, o City, o City, ele é um bom Detetive, mas ninguém acredita no City, mano. O City, ele é um ótimo Detetive, mas ninguém acredita no City, velho. Eu peguei a psicologia reversa do Vamp. Você tem que... A gente perdeu? Perdemos, Lindy. Lógico, de novo, tudo me escutou. Ninguém vai ficar triste com você se você votar errado, entendeu? Mas é porque eu tô fazendo as tasks, que eu não tô vendo mesmo. Não, eu sei, eu sei. Mas é porque às vezes você fica muito com medo de votar errado. Não fica, não. Pô, se um cara te convencer, eu falo assim... É, realmente, faz sim. Se não fizer sentido, vai. Ô Ryan, ô Ryan, o velho Vamp, ele saiu de um duto do seu lado, Ryan. Você não viu o Rian? Mano, eu tava na tela da task. Eu não vi nada. Nossa, mano. O velho Vamp, ele passou o Rian? Não passou logo de cara, velho Vamp? Passou, passou. Você achou que ele tinha te visto, velho Vamp? E eu manjei, velho, o time dele ter passado. Porque o Rian tinha acabado de subir. A gente perde por não fazer as tasks, pô. Aí eu tô fazendo... Não, mas tem que ficar atento, Lindinho. É só eu fazer rápido, pô. É, eu fiz. Ô Lindinho, é o terceiro jogo seguido que eu te dou a cal e tu vota em mim e a gente perde. Terceira vez. Tem alguma coisa contra mim? É, porque eu já fiz live com o Lindinho e ele fica dando em cima da minha namorada. Eu quero saber se é alguma coisa pessoal comigo que tu tem, Lindinho. Não, jamais, pô. Ele falou meu casal? Fala, meu casal, não. Meu casal, né? Posso destacar, galera? Pode, pode. Bora, bota. Beleza. Ô Lindinho, mas a próxima você bota no Cid porque provavelmente ele não encostou. Se já falou quatro erradas, você continua votando, já mora, isso é certo. Nossa, que impulante. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Só não quero morrer rápido, velho. Só não quero morrer rápido. Daqui a pouco a gente troca de mapa também. É que tem um pessoal que tá aprendendo ainda. Apesar de a gente ter jogado algumas vezes. Seu culto, Amaral, aqui. Ah, não, mano. Eu tô jogando mal de tripulante. Eu tô andando sozinho, velho. Se você andar sozinho, você mama, velho. Não dá. Andou sozinho. Ainda mais do começo, velho. Eu vou... Eu vou tentar ficar suave. Mas é bom, é bom. Aí dá espaço também pra galera jogar, velho. Porque eu caí muito de impostor. Olha lá, meu corpinho, velho. Mano, eu tava fazendo a minha task na elétrica. Aí, do nada, quando eu saí, tinha um corpo do meu lado. Primeiro a morrer de novo. Na elétrica? Nem passei na elétrica ainda, velho. Olha o Tomahawk. Olha o Tomahawk, ó. Olha o Tomahawk, ele quer... Calma lá. Calma lá o quê? Você defende. Eu tava fazendo minhas task, ué. Normal, igual todo mundo. Beleza. Eu tava cutiba ali. Qual task? Eu tava de olho nele. Com certeza não. As folhinhas, você tem que arrastar as folhinhas e elas vão pro buraquinho lá. Eu na DM, eu... Era o quê? BT? Eu. Não, não tava na DM, não. Entendeu onde eu tava, na real? Acho que eu tava lá embaixo. Tem mais alguém comigo aí, não sei se é verdade. Era tu, BT? Eu tava, eu tinha acabado de fazer do cartão, tinha um tempinho, verdade. Isso, eu era mesmo. Eu tava fazendo upload lá, então tinha mais a volta. Eu tava, eu tava, eu tava, eu tava na sala, eu tava na sala lá dos mísseis, dos asteroides lá, o Sid, o Sid, o Sid, o Sid tava lá. Calma, o Duarte, calma. Tava, tava, tava. Ó, foi pra sala. E depois o detetiva tava comigo ali em outra sala também. Sim, a gente foi fazendo task todo no mapa. O multitweet é esse aqui, ó. Depois lá em cima, depois no tigênio. É, eu boto a mão no fogo pro Tiba aí. Quem tá falando isso? É, o Sid também. Eu e o Sid não somos. Ó lá, mano. Ah, mas é o último do detetiva. Pô, eu vou esquipar, pelo que vocês falaram aí. Só tem um dos centros. Tá muito enrolado esse aí, eu vou esquipar, velho. Ó, eu vou falar com o detetiva da última vez que eu fiz a minha jogada. O que eu não posso fazer? Eu olho aí que isso é safado. Galera, essa não sou eu. Eu fiz a primeira task do rádio lá embaixo de jogar a paradinha. Depois lá pra cima. Você me entende, fala a gíria bem até pra apagar a prende. Então é isso aí. E... Volta aí, volta aí, volta aí. Não sou eu, velho. Não, eu não sou ele. Que peixe, que peixe, que peixe. Estou de olho em você. Olha os caras, velho. Não sou eu também. Não, eu também não. Eu já vou terminar as minhas, velho. Acabou. As minhas, acabou. É o velho Vamp. Nossa, ó, só ficou meu bichinho, velho. Essa cor, depois que eu peguei a cor... Tomahawk... É o Tomahawk e o Chiba, velho. Esse papo aí do Chiba de não sou eu é o Chiba, velho. Olha lá, morreu. Você morreu, BT. Estou falando. Você mamou, velho. Você mamou. Vai fazer as testes, BT. Mamou. Aqui mamou, ó. Aqui mamou. O fio aqui, ó. No... Ah, 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 ah. Velho Vamp. Achamos no coral? Achamos. Achamos no corpo. Eu e o velho Vamp. Eu dei todo o meu rolê. Eu estava um pouco atrasado. Outro coração. O que eu estou fazendo? Estou fazendo Zé Tarefa. Contra a Letty. Batendo numa parede pra frente. Batendo. Não sabia pra onde ia. Não, eu tenho... Outro indivíduo. Eles têm muito... É, muito rápido pra cima de mim. Tá cortando o teu mic, Vamp. Não dá pra ouvir. Ô, desculpa. Dois indivíduos. A Letty Pereira e mais um. A Letty batendo de um lado pro outro. E do lado do reator, o corpinho do BT, eu acho. Tá, mas vem cá. Você achou o corpo, eu te faço a pergunta. Você está achando que é a Letty? A Letty estava muito perto e a Letty veio com uma maldade, talvez, pra cima de mim. Eu falei, reporte, reporte. Eu? Que burso mesmo. Ô, velho Vamp, pelos anos de amizade que nós temos, eu acredito em você, eu vou na Letty, mano. Eu vou na Letty. Vem comigo, vem comigo. Defende, defende. Calma e toma. Volta ainda não, cara. Calma, nem me define, né? Eu estava, porque o Gal tinha comentado, né? Você tem que chamar o Peru pra gente jogar com a gente e tal. Eu fui chamar ele, ele já comprou, já baixou o jogo e está esperando a gente. E aí, eu estava conversando com ele e aí o pessoal no meu chat falou, olha o zap, olha o zap, olha o zap. Aí eu parei, fui olhando o celular. Aí eu passei o TS pro Peru, falei que a gente está jogando uma e que na próxima ele vem. Nossa, eu acredito nela o quê? E aí eu voltei toda perdida no jogo. Não acredito nela. Ó, é uma história que pra mentir, vai ser muito bom tiroso. Letty, quem estava atrás de você então? Muito boa, é. Eu posso acreditar em você. Quem era o boneco atrás de você que veio chegar? Não, essa é a minha justificativa, de coração mesmo, mano. Beleza. Essa é a minha justificativa. Eu não voto na Letty. Toma, toma, tu que já votou, já saiu votando, tu votou em Quinto. Eu votei na Letty, mano. Eu acreditei no meu amigo velho Vamp. Calma, toma, tem 120 segundos. Não, mas o velho Vamp, mano, não é muito de caô não, tá ligado? É um caridoso já. Mas se foi ele. Ou toma é o culpado também e já viu que o papo era Letty, ah, vou jogar na Letty. Tá de sacanagem, irmão. Ai, ó. Tá de sacanagem, eu tô fazendo a leitura. Tá me tirando pra comédia, irmão. Ah, eu tô fazendo a leitura, irmão. Não sei a comédia assim. Ih, caralho, qual foi, lindinho. Eu esquipei, eu esquipei, porque na hora que eu vi o papo, o velho Vamp te reportar. Tem problemas aí, antigamente, com a justiça, não faria o mesmo erro de novo. Olho no homem. Eu sei que é bom, mano. Eu queria saber quem a Letty viu. Letty, você viu alguém? Na frente eu não falo. Só eu? Sério mesmo? Não viu ninguém? Tinha algum outro aí, tinha algum outro ali que eu não sei quem era. Eu tinha acabado, eu tinha acabado de chegar na sala, eu tava fazendo meus testes. Beleza, beleza. A gente vai morrer, viu? Ah, hoje tu vai morrer. Claro, esses caras se... Muito cuidadoso, a gente vai morrer. Calma, calma, não injeta ninguém, tá seguro. Se os caras te escutassem mais o Cid, ganharia mais esse tripulante, velho. E qual foi, irmão? Não me acompanha que eu não sou novela, tá ligado? Cadê? Olha o turma. Eles nem tão fazendo, a gente vai perder. A gente vai perder. Perdemos aqui, a gente perdeu. Ninguém nem veio pra cá. Perdemos. O Rian vai salvar. Aí é mole, né? Vocês não fizeram a quest. Aí é mole, né? Aí é mole, né? Aí é mole, né? Eu falei. E a gente avisou que se vocês caçam, toda vez que sai sabotagem, vocês não vão fazer achando que alguém vai fazer. Pois é. O Cid acertou na boa, viu? O Cid, o Cid, ele nunca é o impostor, tá ligado? O Cid, ele falou assim, então, é o Toma que aproveitou a onda pra jogar na lente, foi exatamente o que aconteceu. O Cid, ele sempre tá correto, ele nunca é o impostor e ninguém acredita nele, velho. Dá mó dó, velho. É a minha fama, Galvez. É dez anos de mentiroso, na Cid é primeiro de abril, inclusive. Dá mó dó, o Cid tem as leituras mó gódi e ninguém acredita nele, velho. Por que que tu acha que eu comecei o jogo com ele ali, velho? Ele me deu um voto de confiança no primeiro round já, velho. Ah lá, o Tiburço, o Tiburço, malandro, malandro. O Tiburço, a tática dele já tá muito manjada. Ele cola num cara pra ganhar uma lente. Mas isso aí, cada dia é uma tática, cada dia é uma tática. Eu ainda falei isso. Ó, eu vou fazer que nem o que eu falei ontem, velho. Se eu ver alguém, se eu tiver vivo e ver alguém não indo na sabotagem, eu já vou votar nessa pessoa, independente da desculpa. Pra educar, né? É, pra educar, velho. O que que adianta tá na rave? É. É melhor a pessoa tirar a fantasia e fazer a quest, velho. Tô chateado, irmão. Tô chateado. Ó, ó, Lindinho. Mesmo que você veja alguém lá fazendo a quest, você tem que fazer. Porque às vezes o cara é sabotador e ele só tá lá parado, sem fazer nada. Entendo. Entendi. O Tiburço ia me matar e eu indo fazer quest, entendeu? Tão precisa de mais gente, velho. Eu vou mudar a cor, velho. Mas mesmo se alguém fosse ali, não ia dar tempo, porque eu ia te matar antes de terminar. Só se chegasse outro muito rápido e reportasse. Não, é esse rolê, velho. É esse rolê de alguém que vai fazer, velho. Alguém vai fazer várias táticas pra ganhar como impostor, velho. Essa do fake, eu... Mano, e já não é essa, são várias, BT. Ele acertou quando eu era impostor... Duas com o Lindinho, né? Mas aí que tá no Enem que ele errou, pô. Porque você me chamou no coração, Lindinho. Você é safado. Ah, mas cada um usa o que tem, velho. É. Então, vai startar? Bora, tá aí. Peraí, peraí, peraí. Não startou, não startou. Tô num filho que eu vou sair. Peraí, peraí, peraí. Não, não. Eu vou... Tá tendo um churras aqui em casa, eu vou me abster das próximas aí. Eu vou sair antes. Beleza, beleza. Ô, Tibo, prazer, viu, Manete? Eu não te conhecia muito, mas você é um cara muito da hora e valeu por jogar aí, mano. Valeu, BT. Foi prazer. Obrigado por convite. O Tibo, mano. O Tibo, velho, ele ainda... Ele tomou... Ele foi muito prejudicado esse jogo. Eu fui dez vezes o Crew, aí foi duas agora impostor. Pelo menos deu pra se divertir um pouquinho antes de sair, velho. Você ganhou as duas, mas eu sei que te mataram muito no começo, velho. É, foda. Mas era da hora. Agora eu tô escutando vocês. Vocês me escutam? Sim. Tá de boa, Mika? Tá ruim. Tá bom. É, isso nunca joguei, hein? Acabei de baixar o jogo. Ué, essa história eu já conheço, viu? Essa história eu já conheço. Essa aí, você é o primeiro testemunho, o primeiro que eu vou. Brincando, vamo lá. Cadê o cachorro, Manete? Tem um cachorro aí contigo também, igual... Mano, quem é bom na explicação aí, pra explicar? Pode me dar a rede, hein? BT é jogador nato, né? O melhor do... É, explica aí, BT. Tá aí, BT? Aí, tá aí, tá aí. Opa, eu tô falando um negócio no chat rapidão, velho. Foi mal. Vocês estão no meio de uma partida? Não, eu vou explicar pro... 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 Pro peru como que joga. Ah, tem que ser um... Pessoa de... Velho, é pragmatismo e didática. Tá, eu vou lá porque eu aprendi com você. Eu queria que você falasse. É o seguinte, como eu aprendi com BT, Gal e todos os nossos amigos aqui... Seguinte, Wave. É detetive. Sacou? Tem um certo range. Cada boneco vai ver esse certo range. Dois dos dez vão ser impostores. Vão ser assassinos. Oito são pessoas normais. Esses oito, pra sobreviver, tem que fazer as missões. Então, não adianta ficar de grupinho, não adianta ficar de metáforando. Tem que fazer as missões. Então, faz as missões e, velho, se liga quem tá perto de você e quem não tá. Porque tudo pode acontecer, inclusive nada, e vai ter alguém que é impostor. Então, vão te bifar, você vai encontrar corpo no chão, você reporta. Você avisa quem estava perto do seu raio de visão e você se vire com a sua defesa. Cada um com o seu advogado, estamos juntos. Boa, lembra que são dois impostores, viu? Você aperta Tab pra ver as TES, que fica uma exclamaçãozinha em cima. E o CID tá sempre certo, hein? Cuidado com o BT e com o GAL. E eu vou falar que o BT sempre é impostor. Ah, o GAL sempre é impostor? É. Ah, e quem tá com esse nome aqui? Vamos saber. Vocês vão me mandar um código pra eu entrar na partida, é isso? Isso, esse código que tá aqui no TES, só não vaza ele. Deixa vazar. Deixa vazar, hein? Onde que tá o código? Ó, um corpo, velho, você vai ver que é uma gada de número no chão, tá ligado. Tá ligado, Wave? É tipo, é uma galinha. Tu vai falar que porra é essa? É um corpo. É difícil pra ter código. E ó... Ensina ele aí, vale o vale. Os padrões são o seguinte. Você que tá no início, muito cuidado. Vi um corpo, sai de perto, Wave. Quando você fala que é o corpo, te incriminam. Essa nave já explodiu muitas vezes porque eu denunciei o corpo. Calma, calma. Então cuidado, vocês, tá ligado? Tem aquele mindgame, tu dá uma olhada. Porque às vezes você denuncia. Os malucos tão perto, fala que você tava lá. Velho, vamp experiente, hein, mano. É, e se eu vi um corpo, eu vou repartar o Art. Eu já sei. Opa, entrei. Aê! É isso. Ficou muito rápido, pode ter sido o Art. É isso. Exatamente. Mano, eu tô nozinha aqui mais ou menos. Eu tô com o Memo. Mano, eu não sei quem tá tudo aqui. O Art tá aqui? Tá. E aí, Peru? Tô aqui, tô aqui. É isso. É isso. Beleza. Tá os nomezinhos aí em cima dos bonecos. Opa, prazer, Wave. Cid Cid 12. Tamo junto, Cid. Eu sou o Cunxifrudo aqui na esquerda, que é uma homenagem ao chat. Quando puder começar, Visa, hein, eu tô aqui. Homenagem ao chat aí do Gal. É o quê? Sai fora, do mentinho. Pode começar? Todo mundo pra esquerda. Eu acho que tá todo mundo aqui, ó. Todo mundo pra esquerdinha. Não, tá todo mundo aqui. Então, vamos lá. Foi, então fui. Pode começar? Pode. Pode, pode. Então, vambora. Bora, bora, bora. Não, não tava o erro, mano. Eu tava esperando falar que podia começar. Tem sim, por isso que eu perguntei. Todo mundo pra esquerda. O BT tá aí? Tá. Eu tô, velho, mano. Ai, foda. Ajuda, Silvio. Nossa, quase que o Pelagio. Eu tenho um amigo pra me emprestar, tá ligado? Eu te falei que eu vou emprestar. Eu vou seguir o Atch. Eu vou te mandar, BT. Calma. O Atch é cachorro, velho. Que isso? Tô andando a pé um tempão de ônibus sem um rogolês. Mutado, mutado aí, ó. Vamos mutar aí, ó. Eu não sei. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. O que eu tô me dizendo aí? Não pode falar, não pode falar, não pode falar. Oi, muta o Mickey. Mas isso aqui vai dar bigode, velho. Isso aqui vai dar bigode, velho. Isso daqui vai dar bigode, velho. Me mata, hein, Lintinho. Opa, o que temos aqui? Ele chamou, fala. O que que é isso? Ó, agora eu sei que... Eu achei a Letch estirada no chão, lá na esquerda, embaixo do elétrico. O Atch, ele achou um corpo no chão. Quando você acha um corpo no chão, você pode clicar e aí você vai falar o que aconteceu. Se você viu alguém que matou, se tinha alguém perto, o que aconteceu. Aí tem um tempo pra gente conversar e depois um tempo pra você votar em quem você acha que é ou esquipar o voto e não votar em ninguém. E sempre volta mais pro final, assim, não sai votando direto. É, tem uns segundos aqui na parte de baixo ali. Então, eu não vi nada. Quem matou, entrou no... Não, eu só vi o corpo da Letch. A gente que matou, entrou no duto. Tava fazendo uma task lá na esquerda, embaixo. Eu tava com você ali, né, Gal, no meio. Tava, Lintinho. Eu tava com o Tomahawk aqui na sala de navegação. Tinha duas pessoas na elétrica. Quem que tava na elétrica? Minha defesa, eu não sei nem o que você vê. Eu tava na elétrica. Eu tava na elétrica. Só para parar, desculpa. Velho Vamp na elétrica. Ah, você acha que é a curva aonde? Na esquerda, saindo da elétrica pra esquerda, lá embaixo. E o motor inferior. Mano, eu vou esquipar porque eu não vi nada, mano. Eu tava com o fio na direita lá. Onde tava lá? Mas dá pra ver quem é a preliminação já, não sabe? Que tinha quatro na elétrica. E o Lintinho e o Gal, tamão juntos. Eu posso falar o meu voto? Pode, pode. Eu esquipei, eu esquipei. Beleza, beleza. Ah, então beleza, eu vou esquipar também. Bora, bora. É, tá cedo pra acusar, né, mano? Tá cedo. Cid, tá pôs errada? Te ferrou? O que você acha, Cid? Mas pra esquivar tá cedo também. Eu acho que a Lety vai ser enterrada como indigente aí. Mas você não tá desconfiando de ninguém aí, não, Cid? No momento, não. Mas só de você fazer essa pergunta, eu tô de olho em você. Beleza. A Lety sabe quem ela encostou. Que ele matou ela e ela não pode dizer. Isso, isso. Tem que ficar quieta agora. Se você morrer, você fica quieto. É silêncio de trabalho, é silêncio de trabalho agora. Nossa, mas a Lety ficar quieta vai ser um pouco difícil. É silêncio de trabalho agora. Ó, peru. Tá, vamos nós. É isso. Vamos nós, mano. Eu tô vivo ainda. Trinta hora nessa calma. Não fica solo no começo. Tem que dizer que tem um safado entre nós. Não pode falar, não pode falar. Vai esse mic aí. Foi você, lindinho. Gorda de macho, hein? Não, não. Foi eu, não. Mano, o que esse cara tá falando, velho? Esse negócio tá estranho aí, velho. Esse papo aí. Beleza. É esse tipo de mensagem que tá precisada. Vou falar no microfone não, aí. Enquanto estiver rolando o jogo, velho. Ó o PT, velho. É o PT. Vai dar merda. Magoé, hein? Easy. Fala, Tomahawk. Mano, fala o quê? Fala o quê? Não quer falar nada? Você chamou? Posso, posso. Então, eu estava descendo, estava indo para a direita. Na minha esquerda tinha um corpo. Eu voltei e chamei o corpo, velho. É isso. É só isso. Não vi nada. Estava no oxigênio. A minha ótica foi de eu e o BT tavam vindo de baixo. Não, calma. Não me põe junto com você, não. Pera aí. Deixa eu falar a minha. Eu estava vindo de baixo. Do que eu olhei à esquerda, estava o Gal meio que saindo do corpo e o Toma colado para reportar. A cena que eu vi foi Toma reportando o corpo que o Gal tinha matado e estava saindo. Eu estou fechado com o BT. Tá, então calma aí. Olha só, olha só. Não, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu vou falar agora. Não, mas eu estou sendo acusado. Eu não acho que foi o Gal, porque o Gal, ele estava vindo, estava subindo e virando para a esquerda e ele viu o corpo. Eu estava descendo, virando para a direita, vi o corpo também, voltei e reportei. Eu não acho que foi o Gal. O Gal vai deixar a gente maluco, hein? Seguinte... O Gal saindo de onde você viu o corpo e ele não é o culpado. Não, não. Ele não estava saindo de onde estava o corpo. Ele estava vindo em direção... Não, ele estava chegando, ele está chegando. Eu acho que o Gal não é, porque ele estava fazendo muita tese. Mas eu acho que ele é um ótimo fakeador. Agora o bagulho vai ficar estranho, porque na minha visão, eu estava subindo, o Toma Hulk estava saindo de onde estava o corpo, ele viu eu e mais alguém subindo e ele voltou para reportar o corpo que ele tinha acabado de novo. E agora o Toma Hulk para mim ele está me defendendo para ele ganhar a minha empatia. Eu te salvei, mano. Eu te salvei que o bebê estava te acolando, mano. Toma Hulk, na minha visão, você só está tentando me salvar para você ganhar um aliado que é o cara que viu você matar. Caralho, tu está viajando. Gal, o mapa abriu para mim quando eu passei da porta e virei para a esquerda. Eu vi o corpo e eu voltei, mano. Foi a hora que o mapa abriu, velho. Eu não vejo pela parede, não. Eu até achei legal, mas hoje não. Eu estou botando no assunto. Caralho, eu vou... Aí, na moral, mano, na moral mesmo, eu vou junto com o BT, velho. Eu vou no Gal, velho. Então, eu acho que o Gal não é o BT, porque o Gal estava fazendo várias testes lá e ficou um tempão, mano. Não sei o que ele saiu. Eu acho que o Toma Hulk, velho. Eu acho que o Toma Hulk, velho. Mano, BT, o Toma Hulk se assustou que eu tinha que eu chegando e ele voltou para reportar. Você está viajando, mano. Eu te defendi, velho. Você está me acusando à toa, mano. Cara, você precisa de um álibi. Você voltou para o corpo que você matou e aí você vai falar... Então já é, mano. Então me bota para fora aí, velho. Então, mas você tem duas opções. Se você mente... Então, já é, mano. Pera aí, o Toma Hulk, você veio de cima, o Toma Hulk? Você veio de cima? Eu vim de cima, mano. Você não viu ninguém passando por cima? Não. Mas não tem como isso acontecer. Tem duto lá? Tem duto no oxigênio? Tem na câmera de controle da direita. Eu e a gente estava vindo por baixo. Não tem como o cara ter vindo por baixo. O assassino só pode ter vindo por cima, velho. Ó, quatro segundos. Vota na linha. Vota aí, vindo. Ou é o Gal. Eu só falo isso. Pronto. Tá tranquilo. É, na dúvida, vota em um e fica de olho no outro. É, então. É isso. Eu acho que a coisa desse é correta, velho. E eu também o Toma. Má, 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 Dê. E, G, T, Du. Sangue de inocente na mão de vocês aí. Parabéns, Gaules. Não, não fala isso. Ele se assustou. Eu voltei para o jogo? Voltou, é que a gente estava na discussão ali. Aí volta. A gente chutou um da nave, Wave. Tem que fazer a admissão, Wave, morto. Não vai me matar, não, BT. Nossa, velho. O que eu fiz? Eu não estou olhando... Eu estou olhando os caras do meu lado e não estou olhando a TESC, velho. Espera aí. Não! Não! O Arte está só me inspirando. Eu vou ficar do lado do Arte. Eu vou ficar do lado do Arte. O Arte joga bem, mano. Ele é lixeiro, ó. Ele está vindo para a luz. Não está nada. Só eu estou vindo para a luz. Certo. É, está lá. Estou... Tem aquele problema na iluminação. Estou correndo em direção à canhota por baixo ali. A canhotinha está embaixo. Diagonal baixo. Tem um corpo, não vi nada. Tem um medo... Aonde, velho? Baixa elétrica? É, velho. Você veio? Corredor de elétrica ali barra de administração, sacou? Corvão jogado. Meio, meio. Baixa e meio. Olha, eu sei que o BT igual não foi que a gente estava tudo junto na esquerda, mano. O Cid sumiu faz um tempo e o Lindinho estava saindo da elétrica até para ceder a luz, velho. Isso é muito suspeito. Você tem um ponto certo aí que eu sumi faz um tempo. É verdade. Eu não tenho nenhum álibi porque eu estava fazendo essa tarefa tudo sozinho e fiquei muito tempo trancado ali por causa da sabotagem na câmera de segurança. Mas da câmera de segurança eu estava vendo também algumas coisas, beleza? Ele estava na câmera, mano. Ele estava na câmera, mano. Ele estava na câmera, mano. O cara que colou, não estava o bom dia. Eu vou ser, Cid. O Gal colou, o Gal colou, ele está assim. Sabe aquele bicho que colou, mas não está no... Não, mas o Gal estava comigo o tempo todo. Eu vou voltar em você se você continuar assim, BT. Não, estou só falando que não era para te incluir no mesmo lugar que eu estou, não. Eu estou certo. Ô, Lindinho, onde você estava indo, Lindinho? Oi, eu estava na elétrica... Não, pronto, exatamente. Ah, eu estava indo para a esquerda ali para fazer as missões da esquerda. E por que você não pode aceder a luz para nós? Eu fiz as duas da elétrica lá em cima, lá no alto e saí. Com a luz apagada? Sim, a luz estava apagada. Beleza. Não, 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 não. Espera aí, espera aí, espera aí. A luz apagou um segundo e meio antes de eu achar o corpo. Eu votei em você, Lindinho. Foi mal. Eu prefiro morrer, Rando, do que ter dois assassinos aqui e a gente vai morrer. Não tem, VVV, o Tomahawk. Eu estou falando. Tomahawk era um assassino. Era um, eu vi ele matando. Ah, então peço desculpa. Posso ter errado o Lindinho, mas para mim é por aí. Ô, Arte, Arte. Não, espera aí, espera aí, espera aí. Pera, espera, sai votando não. Calma aí. O cara morreu na direita. Não vota. O Gal e o VVV, beleza. Pode ter razão, faz sentido. Mas está muito casado. Ah, mas já votaram, é? Pode ter que ter o Lindinho, né? Quando aparece o defensor público, que não é o Nero. Você tem o defensor, não tem. O pior é que eles já votaram, eu nem me defendi. É, eu tenho um ponto aqui rápido só. O Gaulês agora falou que viu o fulano matando. Mas eu falei, o quê? Eu falei que o cara estava saindo do corpo, que ele tinha matado o Tendro todo. Agora tu falou que viu matando. Mas eu vi ele matando, Cid, eu estou falando. Não, você tinha falado que viu matando. Então beleza, velho, eu estou falando. Então muito olho no BT e no Gal, velho. Olha, que que é isso, velho? Ô, posso falar para uma parada que está vindo na minha mente? Gal e VVV, tá? Estavam se defendendo agora no Gal. Acabou de... Ah, e o Gal, o Tudão. Ó, esse aqui está na bagunça. Está todo mundo se acusando, todo mundo. Arte, eu sei que você não é, Arte. Você sabe que eu não sou. Eu vou esquivar, vou esquivar, porque em seis instantes eu vou terminar o jogo ainda. Ó, faltou um, velho. É só um impostor, faz a tesc dela. É só um impostor. O Tomahawk era um. Beleza, beleza. Estou focado, hein, Gaules? Anda junto, anda junto. Eu vou morrer agora, velho. Eu sei demais, velho. Eu sei demais e eu vou morrer agora. Eu estou achando que é o lindinho, Ana. Eu estou achando que é o lindinho, velho. Eu estou achando que é o lindinho, velho. É o lindinho. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Easy. O Gal tinha razão. Tá aí, Arte? Ah, tô aqui. Só foi tu que apertou, tá? O Gal morreu, mano. Não era ele. Eu estava focado nele, mano. Arte? Oi, oi. Eu quero até pedir desculpas ao corpo do Gal Leiro. Ah, não. De onde você veio, BT? Então, eu fiz a quest em cima da cafeteria, só que quem passou embaixo de mim antes foi o lindinho. Um segundo antes ele entrou ali, sacou? Então, é certeza que... Tá, é o lindinho, é o lindinho, é o lindinho. Não. É ele, é ele, velho. Eu vi o bairro. Não adianta, tinha certeza que era o lindinho, e agora é o mais forte. O que é que é que é que é igual uma bomba, tentando correr lá embaixo? Ô, VVV, eu estava voltando para fazer o oxigênio, VVV. Eu fiz uma tesca ali na direita e estava voltando. Deixa eu falar uma parada, deixa eu falar uma parada, calma, calma, deixa eu perguntar uma coisa para o lindinho. Lindinho, você fez oxigênio? Não, eu estava saindo da minha tesca para ir lá para o oxigênio fazer. Você era o único que estava na direita do mapa, os nossos quatro estavam na esquerda, velho. Se o oxigênio desligou e você não fez, você está se incriminando, mano. Olha, o VVV já voltou de novo o VVV. De novo o VVV, sem eu poder me explicar. Eu vou no lindinho. Explica aí, lindinho, que eu vou ter. Mano, ó, se não foi lindinho, alguém matou o Gal. É o VVV, pô, o cara não tinha que passar ali na minha tesca. Ô, VVV, você já vem toda hora, você fala, é o lindinho, já vota e induz todo mundo a votar em mim, pô. Mas se defende, lindinho, se defende, pô. Eu tive duas provas incriminadoras. O arte é rato, o arte é rato, velho. Eu tinha a prova, desde a passada. O arte é rato, velho. Vamos tirar o lindinho e depois o VVV, porque se é o BT, ele jogou muito e merece ganhar. Então se não é tu, a gente perdeu o lindinho, tá ligado? Olha a bad. Você mamou o lindinho. Quem era o outro? Era o Toma mesmo, Gal? Mato. Era o Toma, velho. Eu te peguei correndo lá, velho. Perdeu ele matando? Você tá de brincadeira, você é só mentiroso. Mas aí, Gaulês, isso é perseguição, hein, mano? Velho, você matou na minha frente, velho. Que matei na tua frente, mano? Eu te salvei, que o BT tava te incriminando pra caralho. Toma, Hawke, você estava saindo de uma sala que tinha um corpo dentro e quando você viu eu chegando, você voltou, voltou. Mas você sabe qual foi o pior? Nem fui eu que matei aquele corpo, mano. Tudo bem, mano. Eu entrei na sala, eu entrei na sala. Quando eu entrei de um corpo, eu tentei sair, você tava vindo. Foi lindinho que matou, mano. Tudo bem, mas olha lá. Eu tentei um cara saindo de uma sala, meu amigo, de 10 vezes. Ô, BT, ô, BT. Acabou aí quem ganhou. A gente ganhou, Wade. Ô, BT, esse último corpo aí, você não reportou por causa do lag? Novamente. Não, eu não reportei porque eu não... Mano, eu achei que era você que tinha matado, você tava em cima dele quando eu cheguei parado, velho. O do Gaul? É, você tava parado em cima dele. Eu meio que laguei, te passei sem... Aí, oita! E aí, mano, tu tava vindo atrás, eu falei, só falta o ápice achar que foi. Não, eu só não achei que foi você porque eu tava com muito tempo com você já. Toda vez que eu ganho, eu deixo você vivo. Quando eu tô de impostura agora, você vai morrer. Galera, quando eu puder captar, você te fala. Mas você vai morrer, eu perco. Você vai morrer, mas você continua vivo. Você vai morrer, lindinho. É verdade, então eu estou entendendo. Tipo assim, metade ele ganha, na outra metade você perde, lindinho. Pelo menos eu perco vivo, né? É verdade. Como é que eu vou saber se eu sou impostor? Vai aparecer, vai aparecer. Já diz pra gente. Tá escrito assim, bem evidente. Você vai ficar com seu nome em vermelho. Pode começar? Pode. Vamos lá, mais uma, hein? Acho que é minha última rodada, hein, time. Mas já? Coitado, mano. Tem alguma coisa melhor pra fazer do que isso aqui com nós? Ó, não esquece de mutar, hein, oi? Engraçado. Quero que eu nunca mato o lindinho mesmo, velho. O lindinho é bom você deixar vivo, porque no final ele te ajuda, velho. Opa! Opa! Eu vou deixar a Letty falar, porque foi ela que chamou a Letty. Eu, eu tava descendo, eu encontrei o corpo. Por que que o lindinho gritou que fui eu? Eu não entendi. O outro foi o Cid. Porque eu vi. É, lindinho. Já morreu três, já morreu três. Eu acredito. Eu não consegui reportar. Calma. Ô, Celeste tá me acusando, ela é impostora, velho. Eu não consegui reportar, porque eu tava correndo pro corpo, o velho Vamp tava passado lá no reator. Eu fui o último a chegar, Letty. Eu cheguei lá, tava você lá em cima do corpo, junto com alguém. É o Cid, Letty. Você confundiu, Letty. É o Cid, é. Não é o Art, não. É o Cid. Então, peraí, peraí, peraí. Eu sei que era verde. Ah, é o Art. Ah, é o Cid. Os dois é verde. Os dois também é azulzinho e verde. Não. Vocês tem que saber com quem vocês estão contando. Senão vocês vão matar um inocente. Cara, eu fui o último a chegar, tava Letty e mais alguém em cima do corpo. Como é que eu matei? É o Cid, ele entrou no duto. O amado. Foi o Cid, Letty. Você viu ele entrando no duto, Letty? Você entrou no duto, Cid. Eu vi ele entrando. Eu posso me defender? Não foi o Art, fui eu mesmo. Confundiu e foda-se, eu entrei no duto e eu não tô nem aí. Eu tô assassino. Cachorro, Cid, 90, foda-se. É, mas cuidado com vocês ficam acudando no cid. Ele ainda ferrou o amigo dele, tá ligado? O cara acusaram o maluco errado e quase que o cara sai por minha cara. Eu achei que ele achava impostor eu me acusando. Falei, ué, mas em cima do corpo parada. Cara, uma coisa a gente já aprendeu, que o Cid é um péssimo impostor. Então sempre que ele tá tentando ajudar, ele tem a razão, velho. Ele não consegue se impostar. Acontece, acontece isso aí, né? Você jogou bem, viu, Cid? Jogou mal não. Realmente. Obrigado, obrigado. É, obrigado. Vamos ver no final, né? Fala na frente de todo mundo. Foi mesmo. Quem defendeu ele mesmo? Acho que ninguém. Ninguém. Não, o Lindinho acusou alguém. O Tomahawk. Qual é, Lindinho? Vai se foder, mano. Ah, meu amigo. Será que dá pra meter algum fake com o BT? Eu tô achando que o BT no S antes já teria me matado. É o Tomahawk que ele vai me matar agora. Agora eu vi. Agora eu vi. Foi o Art. Olha ele. Agora eu vi. Eu vou acreditar na Let. Let, se matou o corpo que eu reporto eu porque eu tava chegando. Vocês tão fugindo do tempo. A Let não é de da fake, mano. A Let não é de da fake. Caralho. A Let tá me acusando desde a primeira rodada, velho. Os dois foram pegos entrando no duto. O que você tem a dizer, Art? A Let foi a me reportar na primeira rodada, mas ela tá me reportando de novo, velho. Eu vi você entrando no duto, safado. Não, ela falou que tinha visto alguém verde. Ela falou que era eu na outra rodada. Então, mas é porque o Cid se entregou e ele era verde. Pode ser que os dois sejam verdes. Mas eu não vi o verde entrando no duto, mano. E lembra que o azul claro é perto do verde, então. Não, não. Mano, o BT, eu conheço a Let, velho. Ela não tá mentindo, não. Ela é, ela... A risada ali do V, quando você vê o cara entrando no duto, velho. É uma cara ligada, velho. Algo é de 100 se ser injetado aí, Art? Não, eu vou dar um passeio, não. Se puder me deixar perto ali de algum planeta habitável, tá bom, viu? O Art, o Art, o Art. Ô, amigão. Tem a cápsula, Art. Ô, Art, meu amigão aí. Olha, mano, que triste, indo embora, fi. Porra, eu assumi a... O Art, eu assumi a... Olha lá. Eu falei, mano, confia em mim. Era os dois, a duplinha do Duto. Era o Invicto. Era nós dois. Posso falar uma parada? Posso falar uma parada? Salvaram o jogo. Eu comprei a briga. Eu assumi a culpa naquele final ali. Falei, porra, não sei o quê, não sei o quê. Pra dar a dúvida da cor. Pra você conseguir vencer. Só uma dúvida. Foi o Art que foi visto duas vezes e o Cid salvou uma? Ele ou foi você mesmo, Cid? Foi, foi, velho. O Art foi um e eu fui outro. Só que eu peguei a culpa dos dois pra salvar o Art. Não fiz nada. O quê? Eu não fui eu que matei a cor, foi você mesmo. Não, não. A primeira vez que a Letty falou que viu um verde no Duto. Era eu. Era eu mesmo. Ah, porra. Só que o... No Duto, não. É, não. No Duto, eu vi o Art. A primeira vez, eu fui o Cid. O Lindinho, eu vi o Eu. Só que daí eu tentei comprar as duas... As duas assassinadas pra livrar o Art, tá ligado? Nossa. E aí eu botei o benefício da dúvida na coxa. Mas era logo o dois verde, mano. Aí não tem... Bora outra, bora outra, bora outra. Foi muito rápido. O Lindinho passando correndo ali desprevenido, Fio. Passei faca mesmo, mano. Eu admito. Mano, é foda. Quando você começa a jogar... Quando você começa as primeiras vezes de impostor, você tem que se segurar muito, velho. Porque às vezes passa o cara... É muita vontade. O cara passa o correndo sozinho. Eu vi ele passar, mano. Eu não aguentei, velho. É, isso. Puxi o revólver do bolso e... Quando você mata, vem de uma curvinha em cima do lado. A minha vida de impostor melhorou muito quando eu parei de matar o BT por raiva no começo, tá ligado? Eu pegava o impostor, eu já matei ele na cafeteria saindo, velho. Eu já matei o BT na cafeteria saindo, tá ligado? Do começo de jogo. Eu também. As que eu rodo hoje de impostor é porque tu tá no meio que eu não me seguro, velho. Eu vou trocar a minha cor, tô sendo prejudicado. Ô, Gal, dá pra picar aquela mesma lá da elétrica lá de novo, hein? Tem muita gente que não conhece, hein? Espera um segundinho aqui pra fazer xixi. Calma aí, rapidão. Ah, eu vou também. Beleza. Bora, bora. Minha última rodada também, hein, velho? Mano, eu acho que pode começar, velho. Se ninguém morrer, a gente descobre quem é o impostor já. Talvez. Ó, quem tá pronto, vem pra esquerda. Uma galera way, pelo visto. O Art não me mata não, lindinho. Ô, lindinho. Eu gostei muito de você. Ô, lindinho. Ô, lindinho, desculpa, lindinho. Eu não aguentei, velho. Eu vi seu bonequinho correndo ali, subindo. E eu falei, velho, é esse. Mano, é muita gente nova no jogo pra gente mudar de mapa, velho. Eu vou com mais calma na prova. Tá streamando, lindinho? Você tá streamando? Não. Não? Vamos mandar um CSzinho amanhã? Vamos, claro. Ele brabo? Que hora que você abre de manhã também? Cara, eu tô com o CS aberto desde as oito até as sete da manhã do outro dia. Ô, lindinho. Eu vou. Oi. O que você tinha falado da aula é que o Wave, o Wave tá aí. Wave, o lindinho, ele tá querendo sair do Prata, Wave. Bora, velho. Consegue fazer o do Prata Global com ele? É que o Gil tá passando umas aulas, né? O Gil, né? E o tio Michel, né? Olha, olha o... Olha o... Lindinho, velho. Olha o Lindinho, velho. E o bagulho fica sério. Lindinho, ouro dois? Sum? Soro dois, é. Não, ele é ouro dois no coração. No coração ele já é. Não, na game, pô. Mano, mas você sabe que o Prata é assim, né, lindinho? O Prata um... É. O Prata um, ele é meio pá. Aí você vai indo, tal, não sei o quê. Quando ele chega no Prata Elite, ele já é o global. O Prata dois, três, ele é o cara meio ouro, xerife e tal. Você sabe que tem uma patente dentro do universo do Prata, velho? Ô, lindinho. A prepotência do Prata, né? Você já pegou um Prata Elite? Já jogou com ele? Já, nossa. O cara, ele não te cobra. O cara, ele não te cobra, sabe de tudo. Exatamente, ele é o global do Prata. Deixa eu te perguntar uma coisa, lindinho. Tem muito cheater no Prata, mano? Que eu não conheço muito bem essa fauna. Tem, tem. Tem muito cheater no Prata. Porque o que os Global faz? Eles querem usar no Global. Aí cria uma conta no Prata pra testar. Não vai testar na Global. E aí nós tomamos. É por isso que eu não evolui, eu jogo bem. Pô, mas tá explicado. É difícil subir aí de tente mesmo, os caras cheatando. Já jogou na Face? Tá explicado. Não. Baixa uma Facezinha aí. Aprende a entrar no site. E a gente joga uma na Face. E daí é 128, certinho. Eu tô em level baixo lá. Então não vai cair os caras no que é maluco também. Mano, eu sou xerife, tá ligado? Eu falo com propriedade, mano. Xerife forte, velho. Xerife duro, né? Vamos dar play, vamos dar play. Acho que a Let já voltou, Let? Eu tenho a G.C. A G.C. eu tenho. Eu tenho a G.C. também. Quando puder startar, vocês avisam, tá? Acho que eu tô banido da G.C. Nossa, falta só Let, vambora. Bora, bora, bora. Fica na base lá. Não, não, não. Vou chutar a Let. E aí vai cair muito o Sheeper. Fale em dia. Vou botar uma Facezinha e a gente joga. Eu gosto muito da G.C. Não sai não. Ô. Ô, Lindinho. Certo. Eu só gosto da G.C. também, velho. Olha o bebê, velho. Ô, Lindinho, você já precisou colocar foto de anime, mano? Pra jogar melhor? Naruto, né? Ah, é verdade. Que anime que você gosta, Lindinho? Você pode botar um Naruto brabo. Ah, eu, tipo... Eu gosto... Ó, na verdade, eu não assisti Naruto, essas coisas, sabe? Voltei. Bora. Eu vazei o código, viu? Então, na próxima vai ter que criar. Lindinho, eu vou te matar. Corre, Lindinho. Não. Corre, Lindinho. Não. Assiste Super Campeões. Lembra? Ah, não, velho. Não lembro, não, velho. A Super Campeão, velho. Que porra é essa aqui? É, pressiona esse. Aí, vai tomar um cafezinho. Vai tomar um cafezinho. Fica de boa. Mano, eu vou pegar a câmera de cara. Vai que eu vejo alguém. Toma a Hulk tá aqui. O Arte tá correndo pro lugar certo. A gente ainda tem um tempo. O Arte chegou. Tá ligado? Tem mais gente com ele. A Arte tá descendo. O VVV. Todo mundo veio pra cá. O BT é o último, velho. O BT é o último, velho. O BT, ele vai ripar, velho. Ele caiu no Big Brother aqui, velho. O BT, ele caiu no Big Brother aqui, velho. Rapaziada. Acabei de uma cena muito suspeita aqui, viu? Que rolou. Deixa eu perguntar primeiro. Velho, Ivan, qual que é a sua defesa? Velho, não sei se você viu. Não sei se você escutou, pelo menos. É mamado, ele mamou. A porta tinha acabado de se abrir. Tava fechada ali. Ele mamou, velho. Eu entrei pra fazer no motor de baixo. Se for o velho front, já é os dois. Nem reportei, como você pode ver. Eu passei direto, fui fazer a missão, porque eu tô já com meio par. A porta tava fechada. Por que você não reportou? Velho, porque eles já estão usando premissas, né? Já virou... Ou quando não é uma máfia, é uma empresa de uma secretaria de advogados, né? Eles já tem premissas, já tem padrões, eles já tem tudo. Então eu falei, mano, vou segurar a onda essa vez. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Ok. Leti. Oi. Onde você tava? Fazendo teste. Qual? Da gasolina. E, ó, detalhe. Isso aí é um ponto importante. A gente teve um problema no reator, ninguém foi no reator fazer o negócio. Ó, eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar aqui, ó. Deixa eu aproveitar. É o seguinte, ó. Começou o jogo, pá, fiz uma quest. Aí eu falei, deixa eu olhar as câmeras do Big Brother. Quando tocou a sabotagem, eu me mantive nas câmeras pra ver quem ia correr e quem ia aproveitar a primeira sabotagem pra sair matando. Não vi... Não vi o BT correr e não vi o velho Vamp correr. Se eu morrer, eu sou tripulante. Se vocês perderem, porque é o BT e o velho Vamp, eu avisei. Pra mim é os dois. Pera aí. Ô, velho Vamp, velho Vamp. Você tava na elétrica? Quem que tava com você lá? Não, não, não cheguei aí na elétrica, velho. Eu não tava na elétrica. Você veio de lá, pô. Eu vim diretamente da administração, tocou o reto. Não tava administração, não. A administração tava eu. Eu tava na administração. Ó, Leti, você viu o velho que eu passava por você, Leti? Eu ia no BT. Galera, eu vim reto, correndo full. Não é possível que quem tava ali perto e viu o corpo, a porta se abriu. Quando ela tava antes da porta. O assassino, ele veio do meio. Você não viu ninguém passando ele pelo meio, não? Não, prometo que não. Mado, mado. Olha, velho Vamp, não é a primeira vez que você usa esse, ah, eu não reportei porque vão me acusar. Não é a primeira vez que você manda essa. E eu confio no que o Gaules falou, porque eu também entrei ali na sala de segurança e ele tava na câmera o tempo inteiro. Tá, pra ele assistir. Ele disse que era eu ou o BT, né? É, e aí eu acho que vocês dois já mamaram e agora um vai tentar acusar o outro pra um ficar pelo menos... Beleza, deixa eu fazer só um comentário final aqui. Vamos esquivar, mas é o seguinte. O Cid e o Gal não foram porque foi double kill e eles estavam o tempo todo no reator e câmera. Então sobrou pro BT, Phil e velho Vamp. O Wave Jerry, acho que ele não tem a perícia de matar o cara ali de sair pro Duto antes do velho Vamp chegar. Ele não tem essa perícia. Eu não sei o que eu tô falando. Então, mano, um esquivar, mas velho Vamp, BT e Phil... Esses três tem dois assassinos no meio. É três e dois assassinos no meio. Feliz Socorrense, beleza. Quem quer sobreviver anda com nós e fica longe deles. E ó, o que eu vou falar é isso. Essa estratégia de jogar uma sabotagem pra um lado pra matar pro outro é velha. BT e velho Vamp. Vocês mamaram nessa. Irmão... Ah, meu Deus do céu. Velho Vamp, BT e Phil. Fiquem longe deles aí quem quer ficar vivo. O Velho Vamp, eu voltei em você de novo e não é pessoal não, viu? Olha. Deixa eu já tirar aqui a amostra. Mano, eles... Eu não sei se eles podem me matar agora, tá ligado, velho? Eu não sei se eles me matariam agora, velho. Eu fico nessa dúvida se os bichos me mataria agora. Eu acho que não mataria, não. O arte eu sei que não é também. Eu acho que o arte não é, tá ligado? Eu acho. Pelo menos ali o que eu vi foi isso, velho. O arte, ele já sacou que eu tô suave. O arte já sacou que eu tô suave. Eu não sei o que eu tô fazendo, sinceramente. Achei o corpo do Cid, não vi ninguém por perto. Fui fazer a quest pra tomar um pedaço de frango. Puta, pior que eu não sei também. Qual o lado do mapa, Letty? Do lado direito. Tá, então, dessa vez o Cid não foi o BT, que ele tava no reator. Eu tava no reator também. O Gal e a Letty são... Então falaram só o Phil e o Velho Vamp. Onde vocês estavam? Não, eu tava junto no reator, junto com o BT, junto com vocês. Então foi o Velho Vamp. Já vou reportar. Velho, não sei se são dois ou três impostores. Vocês estão de brincadeira. Eu ajudei vocês ali. Eu fui o primeiro a botar a mão no reator, velho. O corpo foi encontrado do outro lado. Mas até aí o impostor, ele pode botar a mão no reator, velho. Ah, não. Mas como assim? Ué, uma estratégia... Você tava no reator, velho Vamp? É, velho, essa estratégia de botar... Eu tava em cima e embaixo do reator, velho Vamp. Eu não tô a entender o que eu falei, velho. É uma... Tava em cima e embaixo do velho Vamp, no reator. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Velho Vamp, então, peraí. Quem você acha que é? Não, pera, 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 pera. Porque você é um cara sagaz. Quem você acha que é? Se você não é impostor... Eu acho que é tu e o Art. Então é você, velho. Pronto. É, é o Velho Vamp. Não é ninguém. Então é o Velho Vamp, velho. Tá. Foi as únicas duas pessoas que eu vi passando juntas, velho. Eu vou no Velho Vamp e depois é BT e filmando. Não tem como ser o Gal, nem a Letty, nem o Wave. Se for o Wave, ele tá jogando muito. Então peraí, peraí. Eu vou lá. Eu vou dar a cola do maluco. BT, você é o próximo. Você é o próximo. Obrigado, Wave. Obrigado, Wave. Você não tem sangue nas mãos. O Art que o Fundo voltou no Art, o Art tá falando que sou eu. Se liga aí. BT, o Gal e o Art. Eu sei que é você. Vamos mandar junto, vamos mandar junto aqui, inocente. Cadê? Mano, eu não gosto dessa estratégia de andar todo mundo junto porque é badara, velho. Você quebra as pernas demais do impostor, tá ligado? Aí fica um negócio no osso, velho. Andar todo mundo junto, eu acho que não deveria poder, velho. É BT, é BT, é BT, é BT, é BT, é BT. Seguinte, chamei aqui. A gente fez a da administração. BT, você já tá pra mamar. O que que você tava fazendo no oxigênio sem colocar o código, só dando fake pra ver se acabava o tempo? Peraí, como assim, sem colocar o código? Eu que coloquei o código e você já tava lá com a cota, BT. Deu ok pra mim, não deu pra você. Não, não, eu dei ok. Eu fechei o código. BT, você tapa ali a maior cota. Pronto, pronto, pronto. Fio, fio e Art, quem tiver dúvida. Pode ir no Gal. O Art sabe que não sou eu, BT. Você tá mamando nessa. O Gal, eu vou botar em você. Ah, a gente não roubeia no Gal, velho. O Art sabe que não sou eu. Não, não, calma, 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 calma. Calma, deixa eu falar uma parada. Na primeira rodada, teve um double kill. O Gal, ele estava comigo o tempo todo na câmera. O Gal é impossível sem ele. Ele dá um kill pra uma pessoa só, não pode ser. Exatamente, Art. Mas tá, não. Beleza. O Gal e o... É só o Gal que tá livre daqui, porque os outros que estavam com nós lá na câmera já morreram. E Art, Art, lembra o que eu falei, velho? Que eu não vi o BT na câmera. Eu acho que eu betei a câmera. Vamos botar o BT pra fora, velho? Bora, bora, bora. Palavra aí, BT. Palavra aí, BT. Eu tenho palavra, pera aí, Let. Tá, não vou votar. Calma, vamos. Let, Let, eu digitei o código. A gente ia perder se eu não digito o código. Ninguém foi lá. Eu digitei o código. Não é a primeira vez que eu te vejo vagando por aí, não. Viu, BT? Velho, vocês estão viajando, pô. O Gaulês tá manipulando vocês todos. O Gaulês tá ventando, né, mano? Eu acho que o Gaulês tá ventando, mas eu vou esquisar. Fio, se você não botar no BT, eu vou saber que é você, Fio. Aham. BT, a sua tática é velha. A sua tática é velha, BT. Eu confio no meu. Você até tinha uma estratégia. Você até tinha uma estratégia. Olha lá. Como sem fundamento nenhum, eu vi as câmeras, BT. Você mamou. Creta. Caralho. Teste que é bom, ninguém faz, né? Não era ele. Ah, meu Deus. Nossa senhora, velho. Nossa, que palhaço, velho. Eu não acredito. Eu não acredito, velho. Não era o BT. Não era o BT. Não, é o Fio, velho. É o Fio, então. É o Fio. É o Fio. É o Fio. Mano, não precisa nem votar em ninguém. O Fio, ele tá metendo louco. Desculpa se o BT não era, mas o Fio tava metendo louco. Foi mal o BT. Desculpa. Mano, pode ser que o BT era ou não era. Por que tu metendo não era? Não era o Fio, o que você tava fazendo no reator agora, sem quest? Até o Pia agora, irmão. Não, eu mano... Porque ele tá se complicando demais. Ó, ó, eu só quero falar o seguinte. Um impostor, eu acredito que já foi. Se vocês decidirem votar em mim, que pode acontecer. Não, não, não. E não acabar o jogo, é o Fio, velho. O Gauss tá muito no Mind Game, cara. Tu tava lá embaixo fazendo o meu dele, mano. Ó, deixa eu te falar. Os impostores dessa primeira rodada é o velho VAM, BT ou Fio. Um dos três é dois impostores, tá ligado? Nem ele saiu do jogo. Caiu, caiu, juro. Não, vamos só terminar as testes. Falta todas as minhas. Quando terminar as minhas, a gente tem que acabar o jogo. Só me segue. Me siga. Gal e Letty, anda comigo. Eu não chamei nem pra votar. Era só pra deixar aqui um testamento. É, é o Fio, mas se quiser terminar e votar o Fio, dá pra terminar. Não, é, skip, skip, skip. Skip, bora. Só me segue que eu tenho que fazer minhas testes. Eu só não sei onde que é minhas testes, mas vambora. Ó o Piro. Vamos, vou te seguir. Vou te seguir, vou te seguir, Art. Não, o Fio falou isso? Aham. Não, 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 não. Eu vou te seguir. Segue, segue o Wave, pô. Não, vou te seguir. O Piro precisa de ajuda, caralho. Não, vou te seguir. Aqui, eu tô atrás de você, ó. Ah. Ah, porra. Mano, quem é, velho? Quem é, velho? Não, 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 não. Meu amigo, mano. Quem é? Caralho, Lart. Fodeu, mano. Onde vocês encontraram o corpo? Não, não. Calma. Ou é o Piru ou o Phil. Mas, Gal, se a gente andar junto com você, não tem como ele matar um de nós sem outra. Agora sou eu, mano. Tô com vocês há mó tempão aí. Wave, onde você tava, Wave? É só terminar as testes que relaxa. Eu tava tipo onde a gente começa lá. Não vi nada. Mas o que aconteceu, velho? O que aconteceu, pode? É skip, é skip, Gal. Mano, peraí, Arte. Calma, calma, calma. Ó, Arte, pensa comigo. O Wave, ele tá me parecendo um cara iludido achando que sou eu, saca? E se ele fosse o impostor, ele não ia estar tipo, ah, é você, é você, vou ficar votando em você. O Phil, ele tá muito tipo assim, ah, porra, deixa eu... Ô, Gal, se a gente tirar o Phil, a gente consegue tirar o Wave e depois ganhar? Não, você pode perder. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Não, então skip, 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 skip. Não, peraí, se a gente tirar o Phil, o Wave vai ter que matar um da gente, velho. Não, calma, ó, você já terminou os tasks, ó, todas suas? Eu tô voltando no Caldeiros. Terminei, terminei, velho. E você, Phil, já terminou os seus tasks? Terminei. E você, ô, Piru? Eu acho que sim, não tinha mais nada lá, não sei, não tô perdido. Bom, então dá skip e falta só as minhas. Eu vou nem no Caldeiros. Vem comigo que nós ganha. Será, Fiat, que a gente vai deixar o Phil vivo, mano? Eu? Esse jogo tá nós dois. Ó, os únicos que a gente sabe que não é nós dois, Fiat. Não tem uma batida pro Phil assim, velho. Não, lógico que... Passado é passado. Não, mano, não tem como perder, não, mano. Porque se ele matar um de nós... Se ele matar um de nós três, o que sobrou é botar ele fora, entendeu? É só nós andar junto. Wave, segue nós, segue aí o Gal, beleza? Ah... Eu esqueci, velho. Eu acho que a gente perdeu, mano. Eu acho que a gente perdeu, mano. Eu acho que a gente perdeu, mano. Não tem como perder, ele tem que matar dois. Anda junto, anda junto. Eu acho que a gente perdeu. Vou mandar geralzinho. Só me segue que faltam minhas técnicas, eu acho. Eu acho que a gente perdeu muito, velho. Falta uma, mano. Falta uma! Falta uma! Falta uma! Essa daqui acabou Olá, olá, olá Achei É o Wave mesmo Acabou de matar o Gal aqui na cara de pau O Art que clicou O Art que clicou Pode ir nesse fio aí, o Art Pode ir nele Que eu não sei nem onde aperta pra matar É um bom argumento É um bom argumento Wave, Wave, Wave Fala uma tese que você fez Acho que eu fiz tudo, eu não sei Não, não, fala uma como você fez na prática Ela fala Como assim, irmão? Detalhe uma tese, detalhe ela como você fez Cara, como ele não filma? Fala, fala a tese que você fez Como você fez ela Agora, nesse rodada Não, no geral É a tese que você fez a rodada Mano, não cai nessa, Art Sei lá, faz horas Cara, eu acabei de matar, velho Acabei de ver o Wave matar Wave, se você não falar a tese que você fez Eu vou votar em você Não, não Ele já botou em mim Já tem 120 segundos Ele tá desesperado Querendo fugir Art, pode, pode botar nele Não, no Art vai ser Vai perder Wave, você não sabe nem explicar Uma que você fez, cara Nenhuma tese que você fez Eu não acredito É que eu não sei o que é tese que direita Ah, mas Eu não Wave Eu falei aquela de botar o negocinho Nas cor lá Faz um tracinho Fiz um monte de tese Só que acabou rápido Faz dez minutos Art, eu acabei de ver ele matar Você que reportou Eu reportei também Mas acabei de ver ele matar Não viu, mano O Art acha que ele tá metendo o louco, velho Ele vai rolar, enrolar E votar no fio Não é possível Eu vou votar no Wave Porque ele não conseguiu explicar Nenhuma tese que ele fez É isso Porque eu não sei o que é isso Eu não sei como é que ele explica Mano, me surpreenda, Art Fala que você tá votando no Wave Mas vota no fio, velho Perdeu, Art Eu não acredito, Art Você foi o amado, Art Do clutch Mano, o Art Eu falei Você soube de tudo Você andou coladinho Você olhou câmeras Você jogou muito Mas não foi Suficiente Você me surpreendeu agora, viu Você me surpreendeu agora, viu, Art Não, mas, porra, peraí Eu perguntei pro Wave Qual tese que ele fez Ele falou que não sabia explicar Mas, Art Você tinha que ter confiado em mim, cara Eu falei que era o fio, velho Eu falei, eu falei Eu já perdi partida pro fiozinho, mano Eu falei de ser, Art Só pra você ver O que você foi Esse jogo O que você foi Olha pra minha live agora, fiozão Você foi esse cara aqui, fiozão Olha quem você foi Mamado, mamado Mano, é bom Você tem que perder o massinho, Art Art, é tipo tu botar a cima da sua avó Jogando o CS E depois do round Pronta pra jogar Art, esse negócio Quando você tem umas certezas assim Tente jogar da nave, velho